Olá pessoal, estou trazendo aqui mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu estou aqui com a cantora Andressa Garros e o nosso produtor e arranjador Robson Garros. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Atos 2, cantora Gabriela Rocha. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Venha, ó Deus, venha, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Venha, ó Deus, venha, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória, tu tem paz E tu vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória, tu tem paz Te damos honra Te damos honra Te damos glória 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 Quero ouvir o som do céu, Tua glória conectar Retornar e incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória conectar Tua glória conectar